Música Olá, boa tarde pra você. É quinta-feira, lembrando que a gente está na Semana Santa, período muito importante pra igreja de maneira geral. No mundo do empreendedorismo, a gente vai continuar a série de reportagens sobre a ferramenta do coaching para empresas, pra você conhecer as estratégias de aperfeiçoamento das empresas e de pessoas. E a nossa conversa hoje especial está imperdível, o assunto discriminação racial, é já já. Pode passar despercebido, mas diretores e presidentes de grandes empresas também passam por problemas profissionais e até pessoais por causa do trabalho. Dificuldades para delegar funções, atritos com subordinados e mesmo pouco tempo pra família são exemplos desse tipo de problema. Um curso de executive coaching pode contornar a situação e ensinar ao aluno uma forma melhor de administrar a empresa e a vida pessoal. CEO em inglês é a sigla de Chief Executive Officer. O termo significa diretor executivo. O CEO é a pessoa com maior autoridade em uma organização. Ele é o responsável pelas estratégias e pela visão da empresa. Mas mesmo pessoas poderosas, como os CEOs, passam por problemas sérios e precisam de ajuda profissional. Adriana Verão é executive coach. Ela aconselha os diretores de empresa a gerir a firma de uma forma mais estratégica. Ele pode ter dificuldades com o tempo, com a vida pessoal, pode ter dificuldade com atingimento de metas, enfim, feedback, todas as competências que o líder tem que ter. Os CEOs passam por 12 sessões de coaching para desenvolver a performance como gestores. São técnicas individuais de comunicação e direção em cada uma das aulas. Nós vamos trabalhar em sessões individuais, usando técnicas cientificamente comprovadas, aonde eles vão a cada sessão desenvolver a performance ou o gap que eles estão precisando trabalhar. Quem quiser saber mais sobre o que é coaching e em que áreas essa metodologia atua, tem a chance de participar do curso Líder Coach, Sucesso em Liderança, promovido pela SB Coaching, que acontece de 2 a 9 de abril. Para os detalhes é só acessar o site sbcoaching.com.br ou então acompanhe as próximas reportagens sobre o tema. Na quinta-feira que vem tem mais uma. Aproveite! Gente, informação nunca é demais, né? Principalmente quando o assunto é difícil, como preconceito e discriminação racial. A gente conversa num instante, mas agora vamos de música. Nicolas Júnior faz o som e anima a nossa tarde. Eu quero ser a sua Ana, ó, tirar do peito essa suástica. Eu quero que você me queira como um narciso a própria plástica. Prefiro que você me estude e se quiser mudar, que mude. Te aceito do jeito que for, às vezes eu prefiro a dor. Meu id misturou-se ao superego, serei seu vício, seja meu ego. São tantas as razões pra sermos incomuns. Eu quero apenas a loucura de um amor normal. Eu quero apenas a loucura de um amor normal. Nosso sonho é tão visceral, um toque de razão tão passional. Enlouquecemos mergulhados num abismo pulsional. Diferenciar, excluir e restringir uma pessoa por causa da sua raça, cor, ascendência ou etnia já poderia ser por si só um ato absurdo. Reações assim resultam apenas em intolerância e até guerras. O assunto merece toda a nossa atenção, principalmente porque na última segunda-feira, dia 21 de março, foi o dia internacional de luta contra a discriminação racial. Nossos convidados de hoje têm experiências em vários tipos de situação relacionadas ao assunto. Sejam bem-vindos. Amaral, sociólogo, já nosso parceiro, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu vou apresentar a todo mundo e a gente começa a conversar. Essa daqui é a Milena, mais conhecida aí como a Chau. E vocês vão entender por que eu vou chamá-la de Chau, porque é assim que ela é conhecida também nas redes sociais. A gente vai saber a história dela. E o advogado Tomás, seja bem-vindo. Obrigado. Eu começo conversando com o Amaral. Eu queria que você pudesse explicar para os nossos telespectadores se existe uma discriminação entre racismo, discriminação racial ou preconceito racial. Então, Bia, o racismo é a ação de você estar praticando aí uma discriminação com uma pessoa. Então, quando você ofende, quando você causa uma injúria, o colega advogado vai falar melhor sobre isso, mas quando você está ofendendo, ofende alguém usando essas questões raciais, você tem um racismo. A discriminação é a mais provocada exatamente por algumas ações que a sociedade tem que segregam. Tipo, espaços dedicados a só um tipo de pessoa, a só um tipo de classe, onde a outra não pode entrar. É isso. E deixa eu te... A ciência, ela já explicou que não existe essa coisa de superior, de raça superior ou raça inferior. Somos todos humanos. Todos humanos. Então, eu te pergunto, de onde vem isso? Realmente é cultural, é histórico? A gente ainda traz esse tipo de coisa? Apesar de sermos todos humanos, exatamente por sermos humanos, a gente sempre está buscando certa diferenciação do outro, até para poder existir. A gente só existe quando a gente valida a existência do outro. A questão é que essa existência, a validade dessa existência, ela vai depender exatamente do nível racional que cada comunidade, que cada sociedade vai construir. Então, essa diferenciação, ela pode obedecer construções sociais mais equilibradas ou mais desequilibradas. E aí a gente entra a questão do papel da educação. Porque as lideranças que conduzem uma sociedade é que vão determinar que níveis de compreensão que essa sociedade vai ter. Então, se nós tivermos lideranças que incentivam a violência, que incentivam essa segregação de forma desequilibrada, Então, não vai ser apenas uma diferença em que, porque nós somos iguais enquanto humanos, mas nós temos características biológicas diferentes. Então, isso pode ficar bem claro e construir relações mais equilibradas. Ou pode ser totalmente desequilibrado e gerar preconceito. Eu não quero me aproximar de tal pessoa porque ela tem essas e essas características. Gerar a discriminação que é, olha, esse espaço aqui é desses, esse espaço aqui é desses outros mais privilegiados. Gente, essa moça bonita que está aqui comigo é a Milena, ela é mais conhecida como Chau. Então, eu vou chamá-la de Chau. Seja bem-vinda. Eu queria que você contasse pra gente essa situação, você recentemente viveu uma situação de preconceito. Então, conta pra gente como foi essa tua história. Bom, eu estava fazendo parte de um grupo no WhatsApp, né? E uma garota decidiu encrencar comigo. Eu não entendi muito bem o porquê, né? De início. Mas depois ela demonstrou de todas as formas possíveis que era por racismo. Ela me chamou de nomes que eu prefiro não citar aqui. E quando eu vi a situação, eu fiquei com raiva dela, não por eu ser negra, porque eu adoro a minha cor, eu adoro, eu me amo do jeito que eu sou. Mas eu decidi que ela deveria arcar com as consequências. Eu não fui processá-la, mas eu postei no Facebook e as pessoas mesmo, meus amigos, conhecidos, decidiram me defender. Tanto que a legenda disso estava, vocês vão deixar ela fazer isso comigo? E os meus amigos mesmo foram lá, pesquisaram o Facebook dela e... Eu acho que nem só amigos, né? Isso teve uma repercussão, né, Chau? É, teve uma repercussão grande, na verdade. Você esperava isso tudo? Durante toda essa repercussão, você teve mais apoio? Ou ainda teve gente aí, que eu vou te chamar de pequena, né? Porque pra mim isso é uma pequenez muito grande. Não, assim, de início foram amigos, né? Meus amigos foram lá, me apoiaram. Depois eu vi conhecidos, depois pessoas que eu nem tinha ouvido falar. Logo em seguida, eu vi que amigos dela, que sabiam o Facebook dela, foram lá, criticaram a menina. Falaram que não era legal o que ela estava fazendo. Eu não tive nenhuma crítica em relação a isso. Todos me apoiaram. E tua família? Bom, a minha família ficou sabendo isso só depois, só quando eu fiquei... Quando eu fui chamada pra vir ao programa, porque... Você tá acompanhada do seu pai, que tá por aí também. É, meu pai e minha mãe estão aí. Só que eu não quis comentar, porque eu acho que a minha família também sabe que eu não me importo com isso. A minha família é negra, quer dizer, meu pai é negro, minha mãe é branca. Então não tem por que eu mesma ter nenhum tipo de preconceito, nem com brancos, nem com negros. Então eu deixei pra lá, só que repercutiu tanto que eu tive que contar. E como é que tá essa situação hoje? O que você traz pra sua vida? Qual é a tua conduta a partir dessa situação? Eu acho que você nunca tinha vivido uma forma tão, né, assim, tão aberta de preconceito? É, eu nunca tinha passado por isso, foi a primeira vez. E como eu quis processar, eu quis chegar e, pô, vou denunciar essa menina, isso não é legal. Só que eu comecei com uma advogada e ela viu que eu não tinha levado tão a sério, eu não tinha me doído, vamos dizer assim, pelo caso. Tanto que não foi por mim, eu não postei por mim, mas eu postei pra que as pessoas soubessem que ainda existe esse preconceito, existe sim, e a gente tem que lutar contra isso. Preconceito é muito feio, gente, isso não é legal, sabe? E se fosse uma menina que não tivesse, se eu fosse uma menina que não tivesse uma estrutura familiar boa, se eu tivesse problemas psicológicos em relação à sociedade, a tudo, será que eu estaria aqui? Será que eu passaria bem por essa situação? São várias questões. Acho que ser humano, a gente tem que ter cuidado com os nossos atos, não é? Porque isso fere, às vezes eu posso, como ela falou, eu posso ser responsável por um suicídio na vida de uma pessoa, por que não, não é mesmo? Tomás, a gente vê hoje, como o caso da Chau, até atrizes famosas, a gente tem a Sharon Menezes recentemente, a Thais Araújo, que também sofrem preconceito em redes sociais. Como é que a pessoa deve lidar com isso? Como o direito está a favor dessa pessoa? Bom, nesse caso, o direito, na verdade, ele diferencia o racismo da injúria racial. Conta pra gente. O racismo, ele tem uma lei específica, que é a Lei 7.716, e ela trata especificamente de casos que não são direcionados a uma pessoa. São situações que nós segregamos pessoas de cor. Por exemplo, eu barraria a Chau de entrar no meu estabelecimento, ou eu não daria um emprego a Chau por causa da raça dela. Essas situações, o direito trata como racismo. Quando eu uso a cor de uma pessoa para ofendê-la pessoalmente, a gente está lidando com uma injúria racial, que, para a sociologia, a gente trata mais ou menos como racismo, mas para o direito a gente tem essa diferença. A injúria racial, ela tem um artigo específico no Código Penal, ela está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e para proceder com quando você se sente ofendido, em razão dessa injúria, a medida que geralmente se adota é apresentar uma queixa-crime. Geralmente você vai com o advogado ou com o defensor público, e relata os fatos, apresenta as provas. No caso virtual, hoje em dia é muito mais fácil você obter as provas do racismo, porque está tudo escrito, está tudo registrado. Teve recentemente também aquela apresentadora do Jornal Nacional. E é muito triste a gente ver no Brasil, que a gente sabe que a gente é formado de todas as raças, uma mistura danada. E ainda assim existe esse preconceito tolo, porque não há mais razão para isso. Como você disse, é uma pequenice da pessoa. E a medida juridicamente aceitável é essa, apresentar uma queixa-crime, relatando os fatos, apresentando as provas, listando testemunhas se necessário, sempre aliado de um advogado ou de um defensor. E no Brasil hoje isso está funcionando? Como é que você analisa essa situação? As pessoas têm denunciado mais? Têm denunciado mais. Hoje em dia a gente tem visto mais pessoas se manifestando. Quando há casos de famosos, ajuda muito, porque as pessoas pequenas sentem que elas também podem ter voz. E atualmente a gente está num momento que as pessoas que sofrem preconceito, que sofrem racismo, querem cada vez mais ter voz. Então hoje em dia tem mais denúncias, tem mais queixas. As pessoas estão lutando de volta contra esse preconceito que infelizmente ainda existe. Amaral, a gente fala em discriminação racial, preconceito, não é só em relação ao negro. Mas aqui no nosso Amazonas, em relação ao indígena também? Tem bastante. E é interessante, como o colega coloca, essa questão de quando acontecem casos com famosos, e tudo isso chama atenção. Talvez até as denúncias elas sempre ocorreram. A questão agora com as redes sociais e com essa facilidade, como a mocinha colocou, de você entrar em contato com as pessoas de uma forma mais rápida. Então a visibilidade dessas denúncias, a visibilidade desses casos, acaba sendo muito maior por conta das redes. E na nossa região não é diferente. Como eu tinha colocado antes, dependendo da forma como essa questão, essa construção social é feita, você vai ter um nível de lidar com as coisas. Então é muito comum, por exemplo, aqui no nosso estado, às vezes, ter alguma associação com alguma tribo indígena, às vezes causa até um certo incômodo nas pessoas. Então ser chamado de índio aqui é quase que uma ofensa muitas vezes. Mas normalmente quando as pessoas da região saem para uma outra região, uma das primeiras coisas que elas buscam fazer é resgatar essa identidade, e mostrar essa identidade. Aí leva adereços do boi-bombar, leva uma camisa, alguma coisa que remeta a essa tradição indígena, porque a questão do exótico fora chama a atenção para si. Então essa é uma forma interessante de observar, porque mostra que o preconceito está exatamente na forma de entendimento dessas relações. Infelizmente, quando essas relações não são muito bem construídas, através de uma educação que caminhe para isso, a gente vai ter, infelizmente, essas situações. No Brasil, aliás, eu particularmente acredito que não se deveria perguntar, por exemplo, num censo qual a sua cor ou qual a sua raça, uma vez que nós historicamente sabemos que nós somos miscigenados. Então, o miscigenado já seria automaticamente a resposta para isso. A gente quis saber se é fácil falar sobre se você já sofreu algum tipo de discriminação ou se você conhece alguém. E talvez não seja muito simples falar sobre o assunto. Olha só. Eu conheço alguém que sofreu, mas só que eu chamei a atenção da pessoa, que se ela voltasse a discriminar essa pessoa, eu ia denunciar ela. Eu nunca, mas claro que eu sou professor, eu sei que tem gente que é discriminada. Ou pela condição social, pela cor, enfim. Na verdade, já vi pessoas tratarem as outras de forma desumana até, por causa da condição social. Também já vi pessoas de cor também, enfim. As pessoas, quando discriminam, elas se sentem superiores, né? Só na escola que eu conheci, o cara sofreu uma discriminação. Chamaram ele de negro, mas aí aconteceu que o colégio abafou o caso, e eles deixaram por isso mesmo, e o rapaz saiu da escola e foi estudar em outra escola. Nicolás, eu vou te chamar na conversa. Como é que você percebe essa discriminação racial aqui na nossa região? Você que veio também do Pará, não é? Caboclo Ribeirinho, como você mesmo se diz, né? Bom dia a todos. Eu queria só complementar um adendo aí, porque todo mundo fala com relação à raça, credo e tal. Mas o que esse professor falou é muito relevante. O Brasil, na verdade, ainda não mediu a dimensão do que é a discriminação, diferença de classes. É bom lembrar que o negro rico não se mistura com o negro pobre. Que o gay rico não se mistura com o gay pobre. Então, o nosso problema maior é realmente condição social. A relação que o professor colocou aí com relação ao indígena, né? De ser minorado, de ser pejorativo, em que a sociedade também contribui para isso, se sente acuada, e de certa forma isso reflete muito no querer das pessoas não aceitar-se. O fato é que, se você pegar a Europa, por exemplo, os latinos são, como os índios, né? São também discriminados. Enfim, há uma tendência natural dos grandes polos discriminarem os pequenos polos. É bom lembrar que o Brasil desconhece o Brasil. Há uma discriminação regional também, né? Pelo eixo Rio, os grandes centros do eixo Rio-São Paulo, de desconhecerem a Amazônia e sempre você enxerga. É notório isso quando se remete ao quintal do Brasil, à Amazônia, sempre com uma singularidade pejorativa, com ar de apequenar-se, né? A própria sociedade amazonense, ela discrimina a Zona Leste. Por quê? Porque na condição de sermos maiores, de termos um capital financeiro, acabamos discriminando as pessoas de um poder capital menor. Então, isso é um fator natural entre todas as sociedades. Se pegar o mundo inteiro, é discriminador. O grande problema disso é que a discriminação, ela é uma via de mão dupla. Porque quando você discrimina, você passa a ser discriminador também, se você não tiver uma estrutura muito forte. Eu, sinceramente, o meu ponto de vista é sempre enxergar o lado bom das coisas. Eu acho que o Brasil avançou muito, você vê o esporte sinalizando contra, você vê os regramentos hoje. Os regramentos do direito, é bom entender que o direito, ele primeiro, a sociedade tem que acontecer o fato, o direito vai lá e se adapta a isso. Então, nós temos hoje leis que coíbem, que punem, inclusive. Então, eu acho assim, isso é uma coisa que vem de base, a educação é preponderante, nós precisamos melhorar a nossa educação de base, o entendimento em que a igualitariedade humana tem que acontecer, isso é um fator natural das pessoas que, uma sociedade educada que cobra mais de seus governantes, que não se omite. Eu acho que é muito isso. E a gente sempre acaba na mesma coisa, educação, não é? Educação é a base de tudo. Gente, eu queria agradecer, eu acho que é um assunto que rende aí um próximo programa, o convite está feito a todos, não é? E eu vou pedir para que o Nicolas termine esse bloco com uma música que está relacionada ao nosso tema, não é isso? Vamos lá, Nicolas? A música é longa e a ideia era justamente a discriminação, era fazer com que as pessoas olhassem e entendessem que a discriminação é uma via de mão dupla, né? Essa aqui é uma relação entre um ribeirinho e um primo que foi para o grande eixo e que aí começa a haver uma divergência de pensamento, um choque cultural e tudo mais. Então, a música é um pouco longa, mas eu vou cantar só um pedaço. Um certo dia eu fui fazer uma viagem Lá para as bandas do sudeste Conhecer nova paisagem Pedi dormida na casa de um primo meu Que eu não vi há muito tempo E ele então me acolheu Já foi dizendo Corte logo esse cabelo Que tu veio lá do mato Deve ter malária ou dengue escondida nesse pelo Ou então uma sucuri Enrolada e pelo meio Aqui tem carro e metrô pra todo lado Por isso não vá pra rua pra não ser atropelado Me apresentou uma mulher meio fechada Disse que era sua esposa de família abastada Já foi dizendo a casa tem oito quartos Duas salas de história e um tal de home Rime, home, 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 teatro Essa cozinha é bem maior que o seu barraco Isso aqui é uma geladeira Um produto muito caro E pegou a perguntar Como estavam os canibais Se ainda tinha muita onça andando pela cidade Perguntou se eu tinha vindo de cano de cipó Se eu trazia alguma flecha Pra mostrar pra sociedade Enfim, a música vai... Ele já é parceiro nosso Convicto das raízes amazônicas Canta e faz poesia Com os encantos dessa terra e dessa gente Antenado com a realidade política Sempre tira uma conclusão Pra compartilhar por meio da música Como a gente acabou de ver Seja bem-vindo, Nicolas Nossa honra toda é minha Participar de um debate tão salutar Que é de grande importância Pra sociedade discutir faz bem As pessoas precisam realmente discutir Sobre esse tema que é muito pertinente E o ano de 2016 está aí começando A gente quis te trazer logo no início da nossa temporada Pra saber como estão os projetos pra esse ano Nossa, um ano maravilhoso Apesar de um turbulento ano Que todos indicam que o país vai passar Mas assim, a gente não pode parar O país tem que... E a arte não pode parar Dia 6 agora de abril Tem um Takaká na Bossa Que vai voltar Aí eu vou ter a honra de abrir o show Do grande Chico da Silva Que é um nosso representante cultural maior Um cara fenomenal Incrível O Chico é incrível Então vou ter a honra de estar lá De 7 às 9 Pra quem sabe O projeto acontece todas as quartas-feiras Ali no Largo É muito gostoso Então as pessoas vão pra lá Aquilo é maravilhoso Bucólico Um trânsito caótico Eu já curti teu show ali Algumas vezes De repente você se remete ali ao interior Então tá todo mundo convidado ali dia 6 A participar com a gente E os projetos estão só começando Então eu já deixo o convite aí Se tiver sempre alguma coisa Vem trazer Porque os fãs sempre pedem Você é um dos queridinhos aqui Agenda Pra quem quer acompanhar Onde é que a gente encontra também Seus CDs Contato Como é que é? Isso Na Banca do Largo Você encontra não só meus discos Mas discos de vários artistas amazonenses Que eles produzem O artista amazonense está produzindo muito Que bom O escoamento ele se dá ali Na Banca do Largo Ali em frente Porque é um ponto turístico As pessoas procuram mais Então quem quiser adquirir o trabalho Tem lá Contato? Contato 996047109 E o e-mail Nicolejr Arroba gmail.com Obrigada É sempre um prazer Receber você aqui Eu que agradeço E o Meio Dia em Revista Fica aqui Por enquanto Hoje Mas amanhã é sexta-feira Feriado Dia da Sexta-feira Santa E é dela Que vamos falar Uma boa conversa Recheada de ótimas informações Eu te espero Viu não perde Meio Dia em Ponto Tchau Nicolas E viva a nossa idiosincrasia Mas eu boto no toco Se tu me triscar Marrapá Eu não vi no Guaramiranga Sou moleque doido Não venha frescar Pegue logo o beco E saia vazado Senão numa tapa Tu vai emborcar Me criei na beira Ali pelo rodo Eu me embiocava Lá pelos motos Mamãe me ralhava E eu nas carreiras Zimpado Era galho De cuia Lambado Escambau Saia vazado Pro bodosal Menino Vá se assiar Tira tu ira Do couro Que agora é dos Vera Vou te malinar Porque Sou amazonês Não nado com boto Nem chupo pique Sou do mesmo Saco da farinha Que ela dá Ovinha ali do arinho